Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô muito feliz de trazer mais um Best Cover pra vocês. Dessa vez tô trazendo a música nova, Beguinho Lulinha, dessa vez... Redudância. Enfim, espero que vocês gostem. Hoje é o primeiro vídeo com o meu novo baixo e a nova ferramenta de trabalho. Se você ainda não viu, é porque você não me segue no Instagram. Então aproveita, vai lá, o nome tá aí embaixo na descrição e tem um link também pra você ir lá direto. É só clicar em seguir e você vai acompanhar tudo em primeira mão, beleza? Então bora pro vídeo. Se você ainda não viu, é porque você é tão forte, a sua voz me passa a incerteza. Você tem certeza que quer ir embora? Se for já sabe que não tem mais coisa. Se for já sabe que não tem mais coisa. Se for já sabe que não tem mais coisa. Se for já sabe que não tem mais coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Desde já não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui, beleza? Então é isso, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, link do meu Instagram, do meu TikTok, vão lá e fiquem sabendo de tudo em primeira mão. Bom, tamo junto, deixa um comentário aí, deixa alguma sugestão de música ou sugestão de vídeo que eu possa estar trazendo aqui para vocês. No mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo.